Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Já vem brilhante a aurora, o sol anunciar. De cor reveste as coisas, faz tudo cintilar. Ó Cristo, sol eterno, vivente para nós. Saltamos de alegria, cantando para vós. Do Pai, ciência e verbo, por quem se fez a luz. As mentes para vós, levai, Senhor Jesus. Que nós, da luz dos filhos, solícitos andemos. Do Pai, eterno, a graça, nos atos expressemos. Profira a vossa boca, palavras de verdade. Amém. 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 Quem inabalável, quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras, inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime, nem jura falso para o dano de seu próximo. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto ante das portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizemos quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso e potente, o Senhor, o poderoso das batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões e levai-vos bem mais alto ante das portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizemos quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor, o Onipotente. O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo. Glória é o Senhor, Deus do Universo. Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre. Amém. Quem tem mãos puras e inocente coração Subirá até o monte do Senhor Vossas obras celebrem a Deus E exaltem o Rei sempre eterno Vós sois grande Senhor para sempre E vosso reino se estende nos séculos O que vós castigais e salvais Fazer descer aos abismos da terra E de lá nos trazeis novamente De vossa mão nada pode escapar Vós que sois de Israel Vós que sois de Israel, dá-lhe graças E por entre as nações celebrai O Senhor dispersou-vos na terra Para narrar de sua glória entre os povos E fazê-los e fazê-los E fazê-los saber para sempre Que não há outro Deus além dele Castigou-nos por nossos pecados Seu amor haverá de salvar-nos Compreendei o que fez para nós Dá-lhe graças com todo respeito Vossas obras celebrem a Deus E exaltem o Rei sempre eterno Nesta terra do meu cativeiro Averende honra-lo e louvá-lo Pois mostrou o seu grande poder Sua glória nação pecadora Convertei-vos, enfim, pecadores Diante dele vivei na justiça E sabeis que se Ele vos ama Também vos dará seu perdão Eu desejo de toda a minha alma Alegrai-me em Deus, Rei dos céus Vem, dizei o Senhor, seus eleitos Fazer festa e alegres louvai-o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Vossas obras celebrem a Deus E exaltem o Rei sempre eterno Ó justos, alegrai-vos no Senhor Ó justos, alegrai-vos no Senhor Mãos retos, fica bem glorificá-lo Ó justos, alegrai-vos no Senhor Aos retos fica bem glorificado Dai graças ao Senhor ao som da harpa Na lira de dez cordas celebrai um Cantai para o Senhor um canto novo Com arte sustentai a louvação Pois retei a palavra do Senhor E tudo o que Ele faz merece fé Deus ama o direito e a justiça Transborda em toda a terra a sua graça A palavra do Senhor criou os céus E o sopro de seus lábios as estrelas Como um odre junto às águas do oceano E mantém no seu limite as grandes águas Adore ao Senhor a terra inteira E o respeitem os que habitam o universo Ele falou e toda a terra foi criada Ele ordenou e as coisas todas existiram O Senhor desfaz os planos das nações E os projetos que os povos se propõem Mas os desenhos do Senhor são para sempre E os pensamentos que Ele traz no coração De geração em geração vão perdurar Feliz o povo cujo Deus é o Senhor E a nação que escolheu por sua herança Nos altos céus do Senhor Nos altos céus o Senhor olha e observa Ele se inclina para olhar todos os homens Ele contempla do lugar onde reside E vê a todos os que habitam sobre a terra Ele formou o coração de cada um E por todos os seus atos se interessa O rei não vence pela força do exército Nem o guerreiro escapará por seu vigor Não são cavalos que garantem a vitória Ninguém se salvará por sua força Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem E que confiam esperando em seu amor Para da morte libertar as suas vidas E alimentá-los quando é tempo de penúria No Senhor nós esperamos confiantes Porque Ele é nosso auxílio e proteção Por isso nosso coração se alegra nele Seu santo nome é nossa única esperança Sobre nós vem a Senhora a Vossa graça Da mesma forma que em Vós nós esperamos Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó justos, alegrai-vos no Senhor 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 Já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojemos-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia. Oh meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. Oh meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. Minha rocha, meu abrigo e salvador. Meu escudo e proteção em vós espero. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oh meu Deus, sois o rochedo que me abriga. Meu escudo e proteção em vós espero. O Senhor fez surgir um poderoso salvador. Como falara pela boca de seus santos e profetas. Bendito seja o Senhor Deus de Israel Por que seu povo visitou e libertou. E fez surgir um poderoso salvador. Na casa de Davi, seu servidor. Como falara pela boca de seus santos. Os profetas desde os tempos mais antigos. Para salvarmos. Para salvarmos do poder dos inimigos. E da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais. Recordando a sua santa aliança. E o juramento a Abraão, o nosso Pai. De conceder-nos que libertos do inimigo. A ele nós sirvamos sem temor. Em santidade e em justiça diante dele. Enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do altíssimo menino. Pois irás andando à frente do Senhor. Para painar e preparar os seus caminhos. Anunciando ao seu povo a salvação. Que está na remissão de seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus. Que sobre nós fará brilhar o sol nascente. Para iluminar a quanto jazem entre as trevas. E na sombra da morte estão sentados. E para dirigir os nossos passos. Guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor fez surgir um poderoso salvador. Como falara pela boca de seus santos e profetas. Irmãos e irmãs. Chamados a participar de uma vocação celeste. Bendigamos a Jesus Cristo. Pontífice da nossa fé. E aclamemos. Senhor nosso Deus e Salvador. Rei Todo-Poderoso. Que pelo batismo nos conferistes um sacerdócio régio. Fazei da nossa vida um contínuo sacrifício de louvor. Senhor nosso Deus e Salvador. Ajudai-nos, Senhor, a aguardar os vossos mandamentos. Para que, pela força do Espírito Santo, permaneçamos em vós. E vós permaneçais em nós. Senhor nosso Deus e Salvador. Dai-nos a vossa sabedoria eterna. Para que ela sempre nos acompanhe e dirija os nossos trabalhos. Senhor nosso Deus e Salvador. Não permitais que neste dia sejamos motivos de tristeza para ninguém. Mas causa de alegria para todos os que convivem conosco. Senhor nosso Deus e Salvador. E agora digamos juntos a oração que o Cristo Senhor nos ensinou. Senhor nosso Deus e Salvador. Senhor nosso Deus e Salvador. Amém. Amém. Acolhei, Senhor, as preces desta manhã e, por vossa bondade, iluminai as profundezas de nosso coração, para que não se prendam por desejos tenebrosos os que foram renovados pela luz de vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irem em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.